O mico leão dourado quase desapareceu da natureza entre os anos de 1970 e 1980, quando a população da floresta do Rio de Janeiro estava sendo dizimada pelo tráfico de animais silvestres e desmatamento e foi reduzida para apenas 200 miquinhos. Assim como outros micos e saguis, o mico leão dourado é de porte pequeno, possui uma longa cauda e sua agilidade fazem do mico um dos mais simpáticos animais da nossa fauna. Ele vive cerca de 8 anos e tem hábitos diurnos. À noite, dorme em mocos de árvores ou em baranhados de cipós e bromelis. Muito interessante esse miquinho, né gente? O mico leão dourado é representado por 4 espécies. Leão topitecus rosária, que é o mico leão dourado. A pelagem varia do dourado ao alaranjado, com uma juba muito característica, que lhe deu esse nome popular. O mico leão dourado apresenta garras em vez de unhas. E o terceiro dedo da mão é muito longo e usado para procurar presas. Leão topitecus trisópicos é o mico leão preto. Ele é um pequeno primata, de porte pequeno, possui a pelagem muito abundante e brilhante, principalmente ao redor da cabeça, como uma juba. Daí o nome de mico leão. A cor é predominantemente preta, com tons de castanho amarelado, na região lombar e na base da cauda. Leão topitecus, crisômelas, mico leão da cara dourada. Os pelos desse mico têm o tom de vermelho dourado, longos braços e dedos longos, e com garras nas mãos, fortes pernas e longa cauda. Permitem uma locomoção ágil e acrobática em todos os galhos da floresta. Leão topitecus caissara é o mico leão da cara preta. São pequenos primatas, com pelagem dourada no dorso e no tórax. Apresenta face, juba, mãos, pés, antebraço e cauda preta. Bem interessante, né pessoal? Eu não sabia que podia ter essa diferença de um mico pro outro. Nossa natureza realmente é muito bonita. E esses miquinhos são mais fofinhos que os outros. Mas o meu preferido eu acho que ainda é o mico leão dourado. E o seu pessoal? Então não se esqueçam de dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Bye bye! Fui!